Hã? Vamos ser direitos. Estás preparado? Estou há muito tempo sem marcar. Para rir até não poderes mais? Para tu conduzir este veículo, amor, precisas ter atitude. O que será que eles andam a tramar desta vez? O que vai-te acontecer com a irresponsabilidade? Ah, não. Assim também não dá, tio. Para descobrires nada melhor do que ficares desse lado. Vais ver. Como é que o máculo te apareceu? Ai, ué. No Cubico dos Tunesa. Este domingo com repetição, sábado de manhã, no Zap Viva.